Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, Mastercard Black. Muitos se perguntam se ainda vale a pena ter o cartão Black do C6. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Por que ainda eu devo escolher o cartão Black do C6? Vamos conhecer as vantagens deste cartão. Bem gente, o cartão do C6 Bank Black, ele é recheado de benefícios, principalmente para você que tem esse cartão. Ele não deixa a desejar nada para nenhum outro cartão Black, mediante aos benefícios que esse cartão te dá. Se você é um cliente que usa, pelo menos, as salas VIPs internacional ou nacional, dentro da quantidade que o cartão te dá, ele atende às suas necessidades, show de bola. A pontuação também é boa, é uma das maiores aí, diante de vários cartões Blacks. Vamos conhecer os benefícios então. Para degustar o cartão, o banco te dá 3 meses de isenção na anuidade. A partir do quarto mês, você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. 8 mil ou mais isenta 100% a anuidade do cartão. Para quem gasta 4 mil a 7.999,99, a isenção na anuidade é de 50%. Anuidade é 12 parcelas de R$ 85,00. Você ainda pode trocar os pontos átomos por cashback e também pagar a fatura através do cashback que você recebeu junto à fatura do cartão. Mais ou menos 5 mil pontos átomos equivale a R$ 150,00. Você pagaria a anuidade do cartão também. A pontuação do cartão é 2,5 pontos para qualquer compra por cada dólar gasto. Não existe validade para os seus pontos. Nunca vai vencer os pontos enquanto o cartão estiver ativo. O programa não cobra mensalidade do plano átomos. Se você fizer a portabilidade de salário para o C6 Bank, você ganha 12 mil pontos átomos. Mil pontos por mês. E se você fizer o cadastro da chave Pix no C6 Bank, você ganha aí 6 mil pontos átomos. 500 pontos por mês. E todas as cores que tem para o cartão, o C6 Bank disponibiliza para o black também. Veja. Preto. Preto é o black, né? O mais top. Prata. Champagne. Vermelho. Azul. Rosa. Gold. Spice. Sunset. Boreal Forest. Bubblegum. Raybon. Aqua. Esse é o meu cartão predileto hoje, o Aqua. Todos os cartões do C6 Bank, ele vem com a tecnologia Contactless por aproximação. Você pode contratar até 6 cartões adicionais inteiramente grátis junto ao C6 Black. Você pode também contratar até 3 tags do C6 inteiramente grátis. Cliente C6 que fizeram uma compra aí com o cartão do C6 Bank Black, tem aí um ano grátis de isenção no Happy Prime. O cartão te dá acesso à sala VIP do programa Lounge Key, o titular e os adicionais. São 4 acessos por cartão. Ou seja, 4 para o titular e mais 4 para cada adicional. Além disso, você pode visitar a sala VIP da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2 Express no aeroporto de Guarulhos, inteiramente grátis. Vamos conhecer todos os benefícios que o cartão tem pela bandeira Mastercard. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Sala VIP Lounge Kit Titular e Adicionais 4 por cartão. Sala VIP Guarulhos Terminal 3 Titular e Adicionais Entram Grátis. Seguro de Viagem, Seguro Médico, Global Service, Seguro de Automóveis, Cancelamento de Viagem, Perda de Bagagem, Concierge, Boeing Wi-Fi, Price Cities, Ofertas Internacionais, Proteção de Compra, Seguro Garantista Entendido Original, Roubo em Caixa de Eletronics, Surpreenda Mastercard. Esses são alguns dos benefícios que o Mastercard Black do C6 Bank tem para você. Também você pode solicitar esse cartão quando abrir a conta com o C6. Caso contrário, tem também o CDB mais cartão de crédito do C6 Bank, onde você pode investir até R$25 mil agora e pleitear o seu cartão através da opção Alterar Tipo no aplicativo do C6. Você clica ali, Alterar Tipo e aí vai aparecer para você o Platinum ou o Black para você alterar. E você pode então escolher o Black do C6 Bank com todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês. Além disso, você pode transferir os pontos do C6 para os programas parceiros, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. Veja, na opção Trocar Pontos, você clica em Viagens, em Viagens, Transferência entre Programas. Você pode trocar para Latam, Tudo Azul, Smiles e a TAP. Para Latam, a pontuação mínima é 5 mil pontos. Tudo Azul, a pontuação mínima é 100 pontos. Para Smiles, a pontuação mínima é 5 mil pontos. E para a TAP, a pontuação mínima é 50 mil pontos. E aí, curtiu? Ainda vale a pena? Para acumular milhas, para ganhar pontos, é show de bola. Uma porquê? Você pode usar o cartão no Shopping do C6 Bank no aplicativo e ganhar mais pontos átomos e ainda acelerando a sua pontuação para milhas aéreas do C6. Gostou? Curtiu? Comente aqui embaixo do vídeo. Se você tem um cartão C6, se você vai pedir, se você gostou da ideia, da dica, comente aqui para a gente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um abraço, então? Rafael Vieira Vidal, um grande abraço. Igor Roas, um grande abraço. Robson Souza de Oliveira, um grande abraço. Bruno Anderson, um grande abraço. Ana Paula Afonso, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva.